Riquel Filho, é meu filho. Do projeto de lei de dados abertos, seja desviado. Peço seu voto. Você precisa para o seu supermercado e... Freezer vertical e horizontal e dois. RCF. São quinhentos... Wi-Fi grátis. Conheça também. Brasil Net Conecton. Alta qualidade e para melhorar ainda mais os seus... Podem ser feitos no novo... Nosso plano é cuidar de você. As indústrias com a mais alta qualidade e imbatíveis. Porque a Copro Aço. Venha de quarenta e três. Pua disposição. Linha ortopédica. Você precisa? Boletos. Noventa e oito. É que a ADM é visão. Com o pontômetro do Cicred, ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota sete zero. Comprar o Tuastin três um três dois. Zerri. De casa. Atacado da empresa. Brasil Net. Chega no... Agora é essa feira. Hoje, dia trinta de agosto. E oito vigo. Manhã de ter. Nossa equipe técnica está já. Mais os nossos técnicos. Trazer com a máxima app da RC. Mas também nos ouvindo, né? A Porter. Jornal. O RC Repórter. Para você, os principais assuntos do RC Repórter deste ano. Colisão front. Os dois caminhões. IPEC. Pontos percentuais. No Brasil. No dia da eleição. Atraso dia nas ruas. Com problema. Pagas. A maior de seus locais e regionais. Ainda... O clima. A temperatura. A... Ser frio. Tempera de geadas fracas. Por isso o céu. Tarde as temperaturas não se elevam. Frio. Não é? Fez ontem a temperatura caiu. Lá estávamos graus. A mínima. Bom, não é? Bom, com algumas nuvens. O sábado. Milímetros. Volta a abrir. A mínima será de seis e vinte e seis. O RC Repórter. Repórter. A verdade. Muito bem. Seis horas vinte e seis. Da propaganda eleitoral. Grata a notícia e a informação. Agradecendo aqui as pessoas que ainda... Banorãs de Bárbara. Coisa hoje não está brincadeira, não. Jéssica Paulino, bom dia. O Chechim Peixoto já está por aqui, viu, Edivaldo? Tino de um a zero. Bom ontem, hein? A Vardilene está... Acho que o problema está na internet aí. E infelizmente está desse... Claro, Edivaldo. Para ligar e desligar. O Miro Rogério Cinto do Paraná. Atendendo serralherias. Atendendo metalúrgicas e indústrias. Com a mais alta qualidade em ferro e aço. E não para por aí, não, hein? A Copro Aço também trabalha com a mais alta qualidade em ferramentas para facilitar o seu trabalho. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais. A Copro Aço garante o melhor atendimento. A melhor e mais rápida entrega a preços imbatíveis. Sabe por quê? Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Por isso é que eu digo, pensou o ferro e aço? Pensou o Copro Aço na Dom Pedro I 300 no Jardim Panorama. Com o telefone 3524-4444. Pensou o ferro e aço? Pensou o Copro Aço. E a boa notícia, ontem veio da prefeitura. O prefeito Amin Hanush recebeu alguns empresários na cidade aqui de Cornelio Procopio. Empresários também de fora. E esses empresários foram levar informação ao prefeito a respeito do shopping Estação 125. E o shopping pode funcionar a partir de dezembro na cidade de Cornelio Procopio. Essa informação é prestada pelo prefeito Amin, que recebeu em seu gabinete o senhor Márcio Freitas da Silva, que é o presidente do shopping e os empresários do Cineflex. Pois é, vai ter cinema também no shopping Estação, que está instalado na Avenida Paraná 144, na área central de Cornelio Procopio. O shopping Estação 125 deverá, então, iniciar as suas atividades em dezembro deste ano. A informação foi prestada ao prefeito, que recebeu na manhã de ontem, então, o senhor Márcio Freitas da Silva, presidente do shopping, os empresários Rafael Ferreira e Daniel Roberto da Cineflex, cinema que vai funcionar no local. Entre outras atividades, a previsão é de que naquele mês, né, dezembro, também já estará funcionando a praça de alimentação. As previsões, segundo eles, são de que aconteçam seis sessões por dia com exibição de diversos filmes. Já as lojas serão abertas para o atendimento ao público, conforme a locação das salas. Apesar de nós de ter muitos empresários que adquiriram as suas salas no shopping Estação 125, muitos deles preferem alugar para outro tipo de negócio até, além daquele que a pessoa já tem. Parece que firmou o negócio aí, né, Edvaldo? Parece que deu uma firmada aí na nossa internet, de qualquer forma, a gente segue aqui com a nossa equipe técnica, o pessoal está acordando cedo aqui ultimamente, hein, rapaz? O pessoal aqui está acordando cedo, tem que trabalhar, tem que fazer o negócio funcionar, não é verdade? Muito bem. Boa notícia, o shopping chegando, seja bem-vindo. Dezembrão está aí, final de ano, muito bom, né? Mais empregos para Cornelio Procópio, empresas daqui que geram impostos aqui, que geram lucro aqui para o nosso comércio, muito bom, muito bom mesmo. Seis horas, trinta e três minutos, seis e trinta e três. Uma colisão frontal entre caminhões na PR-855 acabou tirando a vida de duas pessoas. Foi na manhã de ontem, segunda-feira, esse gravíssimo acidente registrado, então, nessa PR-855. Fica próximo ao Rancho da Invernada, ali na região do município de Bandeirantes, a trinta e dois quilômetros aqui de Cornelio Procópio, onde dois caminhões, olha as cenas aí, né? O internauta está vendo, dois caminhões se chocaram frontalmente por volta das nove e trinta da manhã. Segundo informações, uma carreta de cor vermelha, essa aí que a gente vê na cena agora, não é carregada de cimento, seguia de Andirá a Santa Mariana e no sentido contrário, outro caminhão baú com placas de jacarezinho carregado com frutas e verduras, sendo que o primeiro veículo invadiu a pista contrária, colidindo de frente com o segundo. O motorista do caminhão baú, infelizmente, morreu na hora, não é na hora do impacto da colisão, e já o seu ajudante foi encaminhado para a Santa Casa de Bandeirantes. O motorista do caminhão vermelho, Matheus Parisotto, morador de Bandeirantes, ficou preso às ferragens e também não resistiu, também vindo a óbito, não é? O atendimento ao acidente foi realizado pelo socorrista do Corpo de Bombeiros, destacamento lá de Bandeirantes e também pelo SAMU. teve lá também a polícia rodoviária estadual, a polícia militar, atendendo a este grave acidente, aonde dois trabalhadores, caminhoneiros, chefes de família, acabaram perdendo a sua vida, talvez pela falta de atenção, pela falta de cuidado, e aquela velha, mas como é que pode dois caminhões bater de frente? Há várias suposições aí, né? Por parte de quem atendeu o acidente. É ultrapassagem local indevido, ou mal súbito de algum dos motores, enfim, aí começa, né? Agora tem todo um trabalho de investigação da polícia rodoviária, polícia civil, em cima deste caso aí, que infelizmente acabou culminando, então, na morte de dois trabalhadores. E ainda tem um terceiro que está no hospital, na cidade de Bandeirantes. São seis horas, trinta e seis minutos. Eu quero falar das astrais, que está com uma mega promoção, com a sua coleção outono-inverno 2022. Meu amigo, coleção masculina tem trinta por cento de desconto e você ainda pode pagar com os trinta por cento de desconto em cinco vezes no cartão. Minha amiga, a coleção feminina das astrais, com cinquenta por cento de desconto e você também pode parcelar em até cinco vezes. É isso mesmo. Casacos femininos, que custavam duzentos e vinte e nove e noventa, agora só cento e quatorze e noventa. Moletom masculino, que era cento e vinte e nove e noventa, agora noventa reais e noventa centavos. Esse frio que está voltando aí, né, meu amigo? Tem que usar um moletomzinho à noite, vai bem, não é verdade? E não perca tempo, vá agora mesmo para as astrais, porque nas astrais a qualidade nunca sai de moda. Zastras, o Lojão Azul do Baixadão, da quinze de novembro, em Cornélio Procópio. São seis horas trinta e sete minutos, agora seis e trinta e sete. O IPEC, que é o antigo IBOP, divulgou ontem na Rede Globo de televisão que quem recomendou a pesquisa, né, quem encomendou a pesquisa foi a Rede Globo e essa pesquisa realizada com entrevistas em domicílios, contratada pela TV Globo e divulgada ontem, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está à frente na disputa pela presidência da República, com quarenta e quatro por cento das intenções de voto, e mantém a diferença de doze pontos percentuais para o principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro, que aparece em segundo com trinta e dois por cento dos votos. Por ter quarenta e quatro por cento das intenções de voto e a soma dos outros candidatos ser quarenta e três, Lula ainda pode vencer no primeiro turno, mas com uma margem de erro. Como há margem de erro. É de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o petista pode também estar atrás da soma dos demais, o que levaria a disputa para o segundo turno. Eu não acredito em primeiro turno das eleições, tanto para um lado como para o outro, apesar das eleições estarem polarizadas em duas candidaturas aí, eu não acredito em primeiro turno. Eu acho, eu acho, não é só um pensamento, um achismo aqui da minha parte, que nós teremos segundo turno aqui no Brasil. Em seguida, aparece o Ciro Gomes com sete por cento e a Simone Tebet, do MDB, com três por cento. Empatados na margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o candidato do partido novo, Luiz Felipe Dávila, aparece com um por cento e também empata tecnicamente com a senadora. Os demais candidatos foram citados, mas não alcançam um por cento das intenções de voto. Essa rodada não é comparável com a anterior, de 15 de agosto, porque agora foi incluído também o nome do ex-deputado federal, Roberto Jefferson, do PTB, que ainda está cumprindo prisão domiciliar. O AIUTSE, Tribunal Superior Eleitoral, determinou a suspensão de repasses de recursos públicos para a campanha dele. Com isso, o político fica impedido de usar o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, até que o caso seja julgado. Esta pesquisa realizou duas mil entrevistas pessoais face a face entre os dias 26 e 28 de agosto. E o nível de confiança, segundo o Instituto, é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01979-2022. E sabe quanto custou essa pesquisa? R$ 231.156,29. Como a gente já está em campanha eleitoral, é obrigado quem contrata uma pesquisa a divulgar o valor desta contratação. A pesquisa estimulada, então, desculpe, foi esses números que eu acabei de passar. Lula do PT, 44. Jair Bolsonaro, PL, 32. Ciro Gomes, PDT, 7. Simone Tebet, do MDB, 3%. Luiz Felipe Dávila, do Novo 1%. Vera Lúcia, do PSTU. Nada. Aí os demais candidatos, todos não pontuaram, não chegaram a fazer um ponto nesta pesquisa. Ninguém, nenhum, branco e nulo, 7%. E não sabe, não respondeu, 6%. Na espontânea, essa foi na estimulada. Na espontânea, o Lula do PT tem 40%, o Jair Bolsonaro, do PL, tem 31%. Ciro Gomes tem 4%. Simone Tebet, do MDB, 2%. Zé Maria Imael, Luiz Felipe Dávila, Leonardo Péricles, Pablo Marçal, Roberto Jefferson, Sofia Manzano, Soraya Tronic, Vera Lúcia. Esses candidatos não chegaram a ter 1%. E ninguém, nenhum, brancos e nulos, 9%. E não sabe, não respondeu, 14%. Essa é mais uma pesquisa, então, do IPEC. O antigo Instituto Ibope, divulgado ontem pela TV Globo de Televisão. 6 horas, 42 minutos. Olha a nova promoção da RC que está no ar. É isso mesmo, a promoção presentão já está circulando pelo comércio de Cornélio, já está entre os parceiros da RCFM e você pode, ao comprar no comércio, nas lojas participantes que tem esse cartaz identificado aí, ó, vai pedir o seu cupom e preencher. E vai concorrer já em dezembro, no dia 23 de dezembro, a três poupanças de mil reais cada uma do nosso Cicredi, aqui de Cornélio Procópio. Aliás, está chegando a hora do sorteio das caminhonetes do Cicredi, né, Edivaldo? É dia 2 de setembro, se não me engano. Daqui a pouco a gente vai ouvir na propaganda aqui do Cicredi. Um ano de combustível grátis do Posto Paloma, um ano de academia grátis da Milform Academia, dois celulares Xiaomi Redmi 9C, dois pizzer celulares aqui de Cornélio Procópio. Tudo isso em um único sorteio. E aí, no dia 27 de janeiro de 2023, o sorteio será para esse resort que aparece na foto aí, ó. Uma coisa linda. Terra Parque Resort. de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Águas Quentes. Tem lá o Águas Termais, né, Edivaldo? Como é que chama esses escorregadores aí? Estou bovês. Estou bovês, não, mas tem um nome específico isso aí. É um parque aquático, né? É incrível. Aqui, perto da gente, aqui em Presidente Prudente, o Resort Terra Parque da cidade de Presidente Prudente. Gente, isso aí é um show de bola. Show de bola. E um casal vai concorrer a quatro dias com tudo pago. Como é que é assim, Amaury? Como é que é tudo pago? A estadia. Você vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter janta, vai ter os passeios, tudo incluso nesta promoção presental de Natal. Esse aí vai ser no dia 27 de janeiro, em alta temporada, viu, gente? Vai levar em alta temporada, mas, Amaury, se eu ganhar, eu já posso ir? Pode, porque o Walsher já está na mão aqui da emissora, né, e você vai poder ir com o seu maridão ou com a sua esposa, ou com o filho, com a filha, com um amigo, com uma namorada. Enfim, né, um Walsher para duas pessoas, no caso aí. Tem também, no dia 24 de fevereiro, o curso completo de graduação da Faculdade Facreio de Cornélio, a parceraça da IC, mais uma vez, nessa promoção com o Mosco. E no quarto e último sorteio, no dia 31 de março, três Walshers no valor de mil reais cada de compras na Estação do Pé. Tá certo? Preencha o seu cupom e concorra. Você também. São seis horas, quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco. Varíola dos macacos. O Rio de Janeiro registrou a primeira morte por varíola dos macacos, também conhecida como a monkeypox. Foi ontem, segunda-feira, dia 29. Este é o segundo caso no Brasil em um intervalo de um mês apenas. Segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o paciente de apenas 33 anos estava internado no Hospital Ferreira Machado em Campos do Goitacazes. O homem apresentava comorbidades e baixa imunidade, o que agravou o quadro e o levou à UTI. O Ministério da Saúde já foi comunicado e confirmou a sua morte. O caso também foi confirmado pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, o homem era imunossuprimido, transplantado em 2020 e essa condição teria se agravado com o diagnóstico da varíola dos macacos. A primeira morte registrada no país foi no dia 28 de julho em Minas Gerais. E de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, foi um homem de 41 anos, natural, de Uberlândia, Minas Gerais, que morreu em um hospital em Belo Horizonte, lamentavelmente. Nós temos milhares de casos diagnosticados no Brasil. Agora, o bom é que essa doença, ela não mata como a Covid veio matando por todo o mundo e ainda, infelizmente, fazendo óbitos por todo o Brasil e ainda no mundo. Eu estava assim, numa torcida para que os números zerassem logo em Cornelio Procopio. Nós chegamos aí a cinco casos, não tinha ninguém internado, dois casos, não é, Gilberto? Chegamos a dois casos. Eu falei, meu pai do céu, agora vai zerar. Não é para a gente definitivamente falar assim, olha, que beleza, zeramos? Não temos mais a Covid. E ontem, o Iago Pereira, nosso amigo da Secretaria de Saúde, mandou para a gente esse boletim aí, ó, casos ativos, sete casos ativos, mais uma vez em Cornelio Procopio, quatro casos em investigação. Ainda continua a boa notícia de nenhum internado, tanto em enfermaria como na UTI. Mas vamos ficar aqui na torcida pedindo adeus para que esse número de sete casos ativos caia para zero para que a gente possa ficar no zero e aí sim comemorar, quem sabe a erradicação dessa doença, desse vírus no nosso meio aqui na cidade de Cornelio Procopio. Não é verdade? Seis e quarenta e oito, Luiz Henrique, bom dia. É o magrão lá do Conjunto União com a gente aqui, né, Luiz Henrique? Fala, Maurício, eu tô aqui em Santa Catarina, tá muito frio aqui, agora cinco graus. Ontem fez seis em Santa Catarina e está chegando a cinco aí, magrão. Rapaz do céu! Se agasalha, hein? Se agasalha. O Valdeci, meu pior, meu amigo lá em Rolândia, bom dia. Ângela Maria, bom dia. Eduardo Aníbal, bom dia. Alessandro Lemes, bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe sempre. Amém. O Márcio Gerval tá dizendo aqui, Amaury, como é que pode um presidiário concorrer à presidência de um país como o Brasil? Depois reclamam que a vida está difícil. Querem o quê? Um ex-presidiário, um preso concorrendo à presidência. Ah, no Brasil tudo é possível, né, Márcio? No Brasil tudo é possível. Tudo é possível. Infelizmente. Essa do do candidato Roberto Jeffs tá em prisão domiciliar, não é? E poder ser candidato é duro, hein? É duro. A coisa não é brincadeira, não, né? Mas, Brasil... Vardilene Marlene, estou na live e no rádio. Valeu, Vardilene. Agora acho que estabeleceu o nosso sinal, agora já estabilizou, né? Digamos assim, não é? Adão Elias no Japão, bom dia. Viviane Lopes, bom dia. Sueli Machado, Aron Vieira, bom dia, Aron. Bom dia, Edneia Tavares, mandando estrelas pra gente aqui. Obrigado, Edneia. Um abraço a você, viu? Alessandro Alves. Meu amigo Hilton, Davi Estoteiro, ligado, né? Nesse frio, debaixo do cobertor. Opa, aí é bom, né, Hilton? Um abraço pra você e pra esposa aí, tá? A Selma tá dizendo que agora a live tá ok. Obrigado, viu, Selma? Helena Maria Rodrigues, bom dia a todos da família RCFM. Rodrigo Aparecido, estamos juntos. A Silvia Souza disse que tava travando, mas agora já tá bom. Kézia Oliver, Bom dia, Kézia. Nome diferente, Kézia, né, rapaz? Nome bonito, hein? Oliver, é isso? Kézia Oliver, bom dia, Kézia. Diego Busetti, bom dia. Alessandro Lemes, bom dia, meus amigos, que Deus abençoe sempre. Amém. Eduardo Aníbal, bom dia. São seis e cinquenta e um. A Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimento da mais alta qualidade através de parcerias com hospitais, médicos especialistas, clínicas, laboratórios e muito mais. E o cliente Unimed sabe que pode contar ainda com a estrutura própria da Unimed, como esse grande hospital, um centro de diagnóstico por imagem, um pronto atendimento e um moderno centro de fisioterapia e reabilitação. E você sabe que para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed já colocou em funcionamento o seu novo centro de exames por imagens. Agora, raio-x, ultrassom, tomografia, mamografia podem ser realizados no novo espaço de saúde da Unimed, que fica na Alberto Carazay mil quinhentos e trinta e três, com mais espaço e mais tranquilidade. Você sabe que nesse centro aí, além de modernos equipamentos, tem dois especialistas ali. Um neurologista, que está pronto para te atender e caso você precise fazer o exame, já está por ali. E um ortopedista, o doutor Celete, que está lá por lá também. Alberto Carazay, mil quinhentos e trinta e três. É mais uma da Unimed para você, associado. Unimed, nosso plano é cuidar de você. Seis horas, cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. Vamos para o intervalo, Edivaldo, porque já já tem o horário da propaganda eleitoral gratuita. Mas, antes disso, a gente volta aqui. Vai lá, Edivaldo. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Atenção, senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove e noventa. e mais instalação e wi-fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil Net, conectando pessoas. Mês do implante dentário na Clínica Realiza Odontologia. Chegando na Clínica Realiza Odontologia. E falando que você ouviu esta propaganda na RCFM, você terá uma grande surpresa em seu tratamento. Corra agora mesmo para Realiza Odontologia e volte a sorrir novamente. Clínica Realiza Odontologia. Rua Padre José Quintenite quarenta e um, a cinquenta metros do Santuário da Mãezinha. Agende hoje sua avaliação pelo fone. Trinta e um, trinta e dois, dezenove e zero nove. Você está ouvindo RCFM. Há mais de vinte anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas, indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I, Jardim Panorama. Fone quarenta e três, três, cinco, dois, quatro, 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 quatro. Copro Aço. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor engorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também. Café Procopense. Esse é nosso. RCFM. Há trinta e três anos a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João no disco entrega gratuita. Três, cinco, dois, quatro, onze, vinte e cinco. Recebendo também pagamentos de água, luz e bolsa. boletos. Farmácia São João. Há trinta e três anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro sessenta e sete. Farmácia é São João. Semana da Família Seralê. Grandes marcas com descontos de trinta, quarenta e cinquenta por cento. Tênis infantil Isalú. Vitinho, box duzentos e botinho quarenta e nove e noventa. Sapato Westline Coturno Comfortway Tênis Energy Veloce setenta e nove e noventa. Coturno Isabela Castellano e Ader Bota Visano e Ramarim noventa e nove e noventa. Tudo em dez vezes no crediário cartões. Visite nosso site seralê.com.br Será alê aqui o menor preço sempre. RCFM noventa e oito vírgula um. A promoção show de prêmios do Cicred continua. Já foram trinta e duas motos sorteadas no último dia trinta e um de março e estamos na reta final. Agora, quanto mais negócios fizer com o Cicred maiores serão suas chances de ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux zero quilômetro. Isso mesmo, duas caminhonetes. Aproveite. Saiba mais nas agências do Cicred ou no WhatsApp cinquenta e um três três cinco oito quatro sete sete zero. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos do bruto às tintas passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas número duzentos e vinte e cinco WhatsApp três um três dois zero oitocentos Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Na RC FM RC Repórter oferecimento se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais Tecasa atacado da construção aberta até as dezenove horas Pensou em ferro e aço? Pensou o coproaço? Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini Tranquilidade para você e sua família Farmácia São João Vivendo por você Seralê Calçados Aqui o menor preço sempre Brasil Net Conectando você às pessoas RC Repórter A Verdade em Primeiro Lugar Muito bem e agora seis e cinquenta e oito de volta aqui o RC Repórter Mas que imagens bonitas essa aí É o nosso Paranapanema Edivaldo Olha o rio Paranapanema que se encontra aqui com Tibagi passa aqui por toda a nossa região ali em primeiro de maio vem cortando aqui o município de Sertaneja E vai né Ali o Paranagi tem vários condomínios ali com braços do Paranapanema Mas é bonito o nosso riozão hein Coisa bonita da nossa natureza Seis e cinquenta e nove a Realiza Odontologia especializada no atendimento que você precisa para voltar a sorrir com alegria sem medo e sem vergonha É porque a Realiza ela realiza mesmo procedimentos estéticos de qualidade como implantes e prótese dentária facetas e clareamento dentário Então a Realiza Odontologia continua com aquela super parceria com a indústria de implantes e prótese com negociações especiais para você voltar a sorrir Chegou o seu dia sorrir com a gente e aproveitar a super campanha exclusiva para os ouvintes da RC Não esqueça de falar que você ouviu essa condição esse anúncio aqui na RC você vai ter uma surpresa especial Realiza Odontologia Rua Padre José Quinteniche quarenta e um e você pode agendar a sua avaliação pelo três um três dois um nove zero nove Olha sete em ponto está chegando o horário da propaganda eleitoral gratuita nós voltamos às sete e vinte e cinco até já A Rádio da Cidade Está no ar a Rádio Ciro 12 Ciro explica para quem está nos ouvindo como vai funcionar o seu programa de renda mínima de mil reais Com o maior prazer Camila o programa de renda mínima Eduardo Suplicy parte do seguinte princípio nenhum brasileiro pode ter uma renda abaixo da linha de pobreza que é hoje de quatrocentos e dezessete reais por mês toda família vai receber mil reais em média ou até mais dependendo do número de integrantes e da renda total dessa família Olha só mais do que o Bolsa Família e o Auxílio Brasil pagam juntando os dois Com certeza esse vai ser o maior programa de renda mínima da nossa história e um passo decisivo para a gente acabar com a pobreza e a fome de uma vez por todas Obrigada Ciro Eu que agradeço Um abraço a todas e a todos e até a próxima É doce Ciro presidente Ana Paula vice PDT É doce Bebino Ciros Horário reservado a propaganda política eleitoral Horário reservado a propaganda política eleitoral Você concorda que a gente paga imposto demais aqui no Brasil e que isso tem que mudar é sobre esse assunto que Soraya presidente conversa com Marco e Sintra seu candidato a vice Vamos ouvir um trechinho Professor e o que vai acontecer com o preço dos alimentos dos combustíveis e dos medicamentos vai baixar do dia para a noite? Como todo mundo vai pagar esse imposto ele é insonegável o preço de todos os setores da economia vão cair Vou dar um exemplo para você indústria de alimentos que hoje tem uma carga tributária de quinze por cento sobre todos os produtos federal vai cair de trinta e seis por cento trinta e cinco vírgula nove por cento a indústria da construção vai ter uma queda de cinquenta e dois por cento na carga tributária federal serviços cinquenta ponto três por cento isso é geral todo mundo vai ter preço mais baixo e consequentemente um poder aquisitivo maior sendo que também não pagarão contribuições previdenciárias é uma proposta que vai melhorar a vida de todos nós posto só o professor Sintra conversou com ela sobre como tudo começou Soraya você é uma mulher corajosa dinâmica empresária de sucesso com uma grande consciência social o que é que te levou a desenvolver essa consciência social através de uma participação política assumindo um cargo eletivo senadora da república hoje pois é imaginava que isso nunca aconteceria minha intenção era só ficar do lado de lá de uma forma apartidária mas eu percebi que isso não bastava eu tinha que ter uma caneta na minha mão as pessoas de bem as pessoas que tem essa consciência precisam atuar de forma mais firme e efetiva na política o brasileiro tem uma opção Soraya e Marco Sintra quarenta e quatro obrigada professor Soraya presidente é a solução para o Brasil ficar melhor Soraya União Brasil lei eleitoral nove cinco zero quatro barra noventa e sete Olá eu sou o Felipe Dávila candidato a presidente do Brasil e convido você a dizer chega chega do nosso país dividido chega desse populismo irresponsável e chega de adiar um novo Brasil o Brasil que queremos chega de escolher sempre menos pior vem com a gente vai de dentro agora é trinta vai Felipe presidente partido novo começa agora o programa do presidente Lula o Brasil da esperança ae cadê o homem ah eu já vou chamar o nosso presidente mas você sabe né no governo de Lula o povo vem na frente no programa dele não podia ser diferente né ah isso aí tá certo e o que que tá na boca do povo hein vou soltar aqui o áudio de uma companheira de São Paulo capital depois que esse Bolsonaro entrou acabou com tudo não só a doença ele acabou com tudo até os auxílio dos que precisavam aí ele tirou colocaram novamente mas não pela vontade dele por outros né rapaz ela não tá sozinha não se liga no que me mandaram de Salvador ele tá fazendo isso pra que o povo volte nele entendeu depois disso acabou depois você acha que vai continuar esse seiscento não vai olha não vai mesmo não viu o auxílio de seiscentos reais que nem ideia de Bolsonaro é foi aprovado minha gente somente de olho nas eleições certo e já tem data pra acabar só vai até dezembro todo mundo viu tá na lei que foi aprovada depois disso sinto muito ó é tchau e benção agora com Lula não com Lula os seiscentos reais não vão só até dezembro não tá garantido que vai continuar sim é bolsa família de seiscentos reais mais cento e cinquenta reais por cada filho de até seis anos fala aí meu presidente queria pedir pra você companheiro que tá me ouvindo aí o povo não é problema sobretudo o povo pobre o povo pobre é solução na hora que você colocar dentro da economia na hora que você conseguir com que ele tem um emprego ele tem um salário porque é uma lógica muito fácil é assim você dá um incentivo ao pobre esse pobre vire um consumidor que nem uma roda gigante também ela tá girando cheia de gente participando e a economia vai crescendo cada vez mais mas com tantos problemas no país dá pra resolver mesmo né presidente eu peguei o Brasil em dois mil e três quase igual ele tá agora a inflação de doze por cento o desemprego de doze por cento e o que é que nós fizemos nós recuperamos o Brasil geremos vinte e dois milhões de empregos e nós conseguimos aumentar o salário mínimo todo ano e mais ainda nós conseguimos fazer com que todas as categorias de trabalhadores organizadas fizessem acordo acima da inflação olha aí ó isso aqui é chegar com proposta pra fazer acontecer se liga nas com o Brasil sem fome Lula assume o compromisso de tirar o Brasil mais uma vez do mapa da fome que hoje tá maltratando trinta e três milhões de pessoas pois é e tem também o salário mínimo forte que sempre foi a marca de Lula né ah e com reajuste viu acima da inflação pra aumentar o poder de compra das famílias é claro e não acabou aí não viu tem também o programa Desenrola Brasil pra ajudar quem tá endividado a limpar o nome no SPC e Serasa é isso aí é disso que o povo precisa dá tempo pro recado final presidente pode ter certeza nós vamos consertar esse país e você vai voltar a dizer outra vez aquilo que você dizia em dois mil e cinco eu sou brasileiro e não desisto nunca é isso que eu quero pro povo brasileiro tem jeito não não disse é o cara é treze Lula é o cara o cara é o Lula o homem do povo o melhor presidente do Brasil Coligação Brasil da Esperança PT PC do BP PSB pessoal rede solidariedade agir avante pros Coligação Brasil para todos MDB PSDB Cidadania Podemos Alô minha gente uma ótima terça-feira pra todo mundo e já estamos aqui com a futura presidente do Brasil vamos ouvir a Simone muito obrigada a você que está dedicando esses minutos pra me ouvir aqui no rádio eles não e ela sim Simone é quince Simone você foi prefeita de Três Lagoas reeleita com mais de 75% dos votos e a gente sabe que uma das marcas da sua gestão foi ter levado grandes indústrias lá pra sua cidade o que gerou milhares de empregos esse é o caminho que você vai seguir também como presidente do Brasil o Brasil precisa voltar a crescer e gerar emprego a nossa obsessão é isso emprego 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 pra garantir a renda e matar a fome das pessoas mas isso só vai acontecer com a reindustrialização mas pra abrir novas fábricas impulsionar a indústria precisa de muito dinheiro você tem projetos pra conseguir esse dinheiro? nós temos muito dinheiro lá fora querendo investir no Brasil então nós temos mais ou menos 40 trilhões de dólares de fundos de investimentos privados prontos pra vir no Brasil então veja se quiser faz um governo sério que passa confiança a atrar investimentos que estão faltando pra aquecer a economia gerar emprego renda e trazer de novo comida pro prato do brasileiro Simone presidente é quinze pesquisa data folha Simone Tebbit foi a melhor dizem eleitores indecisos Simone Tebbit foi a mais bem avaliada com melhor desempenho no primeiro debate presidencial da Band é o que mostra a pesquisa realizada pelo data folha com eleitores indecisos com críticas e propostas bem colocadas Simone Tebbit teve o melhor desempenho para a maior parte dos entrevistados com amor e coragem é possível fazer diferente é preciso fazer diferente coligação PLPP e republicanos rádio vinte e dois a rádio que toca a verdade Bolsonaro vinte e dois presidente bom dia meu povo cadê o Beto? tô aqui Erika virado num track ô mano do céu quero ver quem fala mais realizações que o Bolsonaro fez e começou a peleja vamos lá baixou o preço da gasolina ampliou pra dez anos a carteira de motorista realizou a transposição do velho Chico distribuiu trezentos e setenta mil títulos de terra criou o Pix fez o Vale Gás com cem por cento do botijão homem esse mito fez coisa demais o Bolsonaro criou o Auxílio Brasil de seiscentos reais opa eu venci alô alô meu Brasil nossa família não existe mais agora é Auxílio Brasil denomino seiscentos reais Auxílio Brasil é do Bolsonaro é pequeno Auxílio Brasil é do Bolsonaro é 22 fala povo a melhor opção é o Bolsonaro porque eu sou brasileira com muito orgulho com muito amor porque se não for Jair já era o capital do povo que vai ganhar de novo Bolsonaro 22 presidente o Bolsa Família ficou velho defasado e pagava muito pouco não é Bolsonaro no passado o Bolsa Família valia em média cento e noventa e dois reais tinha a família recebendo oitenta reais por mês nós criamos o Auxílio Brasil onde cada família passou a receber no mínimo seiscentos reais é vinte e dois o Auxílio Brasil leva comida pra mesa de muita gente é também uma ajuda pra quem quer emprego ou abrir seu próprio negócio ajuda o morador o comerciante e a comunidade e o Auxílio Brasil capitão vai continuar em dois mil e vinte e três o Auxílio Brasil esse valor será mantido a partir do ano que vem dentro da responsabilidade fiscal é vinte e dois o Auxílio Brasil de seiscentos reais vai continuar em dois mil e vinte e três temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e o nosso programa acaba por aqui forte abraço e muito obrigado é o capitão do povo Bolsonaro vinte e dois presidente começa agora conheça agora Angélica Enfermeira Cabo Carlos Protetora Tatá Keila Sancho Loco Vote certo Vote noventa MDB A representação no parlamento tem por objetivo melhorar a vida das pessoas como deputado federal relatei a lei de concessões e proibimos a prorrogação dos pedágios no Paraná Sérgio Souza deputado federal quinze e doze foi eleito pela mídia o vereador mais produtivo da capital pela minha preocupação com educação visitei todas as cento e oitenta e cinco escolas municipais por três vezes sou autor do projeto de lei que revoga de uma só vez três mil leis municipais quero ser seu deputado federal para continuar esse trabalho peço seu voto para deputado federal professor Euler quinze e quinze o combate a fome tem que ser diário a erradicação da miséria é nossa prioridade precisamos fazer o Brasil um país menos desigual alô Paraná preciso do seu voto para fazer a mudança sou a Luísio Nascimento quis zero cinco PSOL partido necessário o sul salva a vida ele não vote Jamaica cinquenta e vinte pela educação pública fora Bolsonaro André Caldas cinquenta e dez pela vida das mulheres deputada federal Cláudia Malman cinquenta e treze pela legalização vote Adriano cinquenta e cinquenta perto verde e confirma em Brasília eu vou lutar para isenção de pagamentos em vagas especiais em mercado e também nas ruas Roberto Ascioli onze zero zero Olá sou tenente coronel Zoc candidato a deputado federal ordem progresso e justiça social pela posse de armas incentivo a quem trabalha e produz vote tenente coronel Zoc mil cento e noventa sou Keila Ávila candidata a deputada federal sou sim a renovação com coragem e determinação trabalhar por você e para você Keila Ávila onze vinte e cinco combato a violência e assassinato de mulheres estupro de crianças penas mais severas juíza Zilda Romero onze cento e oitenta eu sou protetora Carol candidata a deputada federal luto pela causa animal e pelo direito das mulheres no dia dois de outubro vote onze sessenta Oi eu sou Alborguete Neto e assim como meu avô Alborguete eu preciso da sua ajuda para combater a esquerda no congresso nacional vote Alborguete Neto onze vinte e três espaço reservado a propaganda eleitoral obrigatória lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete espaço reservado a propaganda eleitoral obrigatória lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete espaço reservado a propaganda eleitoral obrigatória lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete espaço reservado a propaganda eleitoral obrigatória candidatos a deputado federal patriota doutora Valéria cinco um nove dois Freitas cinco um sete sete Gisele Colete cinco um quinze Ivan Patriota cinco um vinte e três Jefferson da funerária cinco um vinte e cinco vote nos candidatos a deputado federal do União Brasil sou Felipe Francisquine eu sei que você já se desiludiu com a política isso é fruto de muitas mentiras e propostas infundadas que são contadas em eleições há até mesmo um candidato que promete tirar o nome de todas as pessoas endividadas do Serasa para construir um Brasil forte e desenvolvido temos que olhar para o histórico de cada candidato bem como de suas propostas com a mesma seriedade que aproveita reformas econômicas na CCJ nós do União Brasil montamos um time de candidatos que podem representar o Paraná que queremos meu nome é Felipe Francisquine e peço seu voto para deputado federal quarenta e quatro 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 em defesa dos animais que tanto amamos vamos lutar por leis mais rígidas que acabe com a impunidade para maus tratos Matheus Laiola, deputado federal quatro quatro onze por mais representatividade das mulheres nos espaços de poder e liderança sou a major Letícia deputada federal quatro quatro nove nove como delegado de polícia enfrentei as maiores organizações criminosas que atuam no litoral do estado por mais segurança pública vote deputado federal delegado Nilson Diniz quatro 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 cinco sou a sargento Tânia Guerreiro e peço seu voto para fazer da pedofilia crime de hondo cadeia aos pedófilos sargento Tânia Guerreiro deputada federal quarenta e quatro trinta e oito eu sou o cara da inovação e das mega obras revolucionei a União da Vitória como prefeito e agora eu quero revolucionar o Paraná sou Santin Roveda quatro quatro zero zero o teu deputado federal eu tenho um compromisso com as cooperativas e com o pequeno agricultor quero ser o representante destas duas forças sou Geraldo Mendes, deputado federal meu número é quarenta e quatro cinquenta e cinco propaganda eleitoral gratuita partido União Brasil cansado de tanto blá 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 nós também o novo é o único partido ficha limpa contra privilégios o novo é diferente vote nos candidatos a deputado federal do partido novo PTB se você é como eu que defende Deus, Pátria, Vida, Família e Liberdade vote catorze e quatorze Marisa Lobo, deputada federal Olá Paraná, pastor índio catorze e sete sete pela defesa do meio ambiente dos povos indígenas e da agricultura sustentável candidatos a deputado federal do Podemos professora Isabelle Félix dezenove oitenta e oito Vanessa Brasil dezenove e sessenta Cabo Almeida dezenove e zero dois Lufi Orel dezenove e doze delegado Wagner Alamino dezenove e noventa e um Fabiola Jules dezenove e dez Matheus Barreto dezenove e onze Olá, sou Luiz Angular deputado federal e presidente do Solidariedade Paraná o partido que leva desenvolvimento às cidades e dignidade para as pessoas peço o seu voto para os candidatos a deputados e deputadas do sete sete com solidariedade mudamos a vida das pessoas Solidariedade PSC sou Daniel Godri Jr um candidato conservador nos costumes e liberal na economia sua voz católica do Paraná em Brasília Vote 2020 Propaganda eleitoral gratuita PDT O país que mais produz alimentos no mundo tem hoje trinta e três milhões de pessoas passando fome chega dessa crueldade Renata Borges uma casa forte começa com a base forte a educação das crianças é fundamental professor Giovanni 1201 Vote 1210 deputada federal professora Grazi Tacano que não vai te dar o cano Rogério Galino o preço do pedágio vai ser no máximo o valor de um litro de gasolina 1222 mulheres na política terão o respeito que precisam doutor Flávio 1230 em defesa dos trabalhadores para deputada federal pedagoga Silene 1230 eu sou professor Djalmo sou deputado federal educação é a base de tudo o voto de 1214 PSD Olá eu sou Sandro Alex federal menos conversa mais resultado 5555 Paranaenses sou Luiz Nishimori deputado federal 5522 trabalho em seriedade sou Fátima Nunes 5505 deputado federal vamos abraçar causas com a força da mulher paranaense 5505 aqui o deputado federal Stéfanes 5515 junto com o presidente Bolsonaro do governador Ratinho Júnior por um Brasil melhor sou candidata deputada federal pelo bem do oeste pelo bem do Paraná Aninha Santos Lima 5577 sou Beto Preto sou médico fui secretário de estado da saúde e estivemos juntos combatendo o covid-19 agora sou candidato a deputado federal com o número 5501 e peço o seu voto e o seu apoio começa agora o programa que apresenta os candidatos a deputado federal do PT PC do BIPV com você Requião Bianco é um guerreiro a favor das nossas empresas públicas defende a Coppel defende a Sanepar aumento geral de salários revogação da reforma da previdência tabelamento dos preços da cesta básica revogação da reforma trabalhista volta do monopólio da Petrobras revogação da reforma do ensino médio reestatização da Eletrobras reforma urbana para deputado federal vote Bianco 1369 a luta faz a lei pela reforma agrária pela causa indígena e pelo direito dos trabalhadores Hamilton Serigeli 1345 fez, faz e fará Olá sou o deputado Zeca Dirceu nos últimos anos tive o cuidado de estar sempre presente em cada município trabalhei forte em Brasília na defesa da educação saúde e agricultura familiar ao lado de Lula e Requião vamos criar empregos melhorar salários e diminuir o custo de vida me ajude com seu voto e apoio deputado federal vote Zeca Dirceu 1310 sou nascido em Irati no interior do Paraná onde a minha família mora até hoje há 15 anos sou radialista nas manhãs de Curitiba e região por me comunicar diretamente com o povo decidi representar você trabalhador e trabalhadora a voz que você ouve todos os dias agora quer ser a sua voz na Câmara Federal André Nogueira da Rádio 1355 sou mulher umbandista quero representar o povo de santo assegurar o nosso direito de cultuar nossos orixás sou do axé bote fé para federal jubáquio do PV 4377 Federação Brasil da Esperança PSB olá povo do Paraná peço seu voto sou Ademir da Impinox candidata a deputado federal 4090 sou Adriana Morim 4027 por Sarandí região solução sempre deputada federal 4004 vote Brenda Rompato para mudar com a força das mulheres e dos jovens eu sou Mariana Lopes candidata a deputada federal quero ser sua voz ouvida em Brasília vote 4099 Noreci Claro 400 quero ser a sua voz em Brasília mulher paranaense vote 400 enfermeira Suzana Rabelo 4025 quero mais saúde para os paranaenses bora lá 4025 Paraná tem que estar sentado à mesa das grandes decisões nacionais é por isso que eu peço o seu voto para deputado federal perto deixa 4545 agora deputado federal pelo Paraná por você eu sou o Jocelito ex-prefeito ex-deputado estadual e agora quero ir para Brasília para lutar pela saúde e pelo povo do Paraná deputado federal Jocelito 4567 Fernanda Viotto 4555 Capitão Alves 4590 sou Joel de Lima serei deputado federal pelo extremo oeste do Paraná com o número 2345 sou a Letícia Fabiana 2311 a favor da ciência e mais recursos para a saúde Rosângela 2333 cristã, advogada fui secretária municipal de Guarapuava e sou filha do pastor Antônio Federação PSDB Cidadania Republicanos na defesa das famílias por mais segurança pela manutenção da ordem em busca do progresso na moral deputado federal delegado Luiz Alves 1044 sou o pastor Carlos Eduardo advogado e candidato das Assembleias de Deus Sara Nossa Terra evangélicos e cristãos representa a defesa dos nossos valores do nosso jeito de viver e das nossas liberdades vote 1022 quando tentam tirar a nossa liberdade você tem duas opções se esconder como um covarde ou lutar eu decidi lutar lutar por corte de impostos por menos estado por uma educação sem doutrinação por mais liberdade de expressão pelo porte de armas pelos valores familiares e pelo nosso país e eu espero que você lute comigo pra deputada federal vote Clara Quiro 1042 termina aqui o horário eleitoral obrigatório você ouve em todo lugar porque é melhor RCFM é bem melhor bem melhor RC Repórter a verdade em primeiro lugar muito bem agora sete horas vinte e seis minutos estamos de volta logo após o horário da propaganda eleitoral gratuita a Mauri Augusto bom dia Xará bom retorno ao trabalho obrigado a Mauri Zé Geraldo bom dia Devanir Pacheco André Tiburcio bom dia bom dia também pro Carlos Basso um dos maiores fotógrafos do Brasil percorre todo o Brasil aí né Carlão ele tá dizendo aqui a Mauri faz uma enquete pra presidente com quatro candidatos os mais bem pontuados nas pesquisas aí a presidência em Cornélio Procópio não podemos Carlos a lei eleitoral não permite né desde que começou o horário da propaganda eleitoral gratuita não é na sexta-feira né dia vinte e seis todas as emissoras de rádio estão proibidas de fazer enquetes em redes sociais enfim não podemos infelizmente seria interessante até a gente saber como é que tá né em Cornélio Procópio qual é a intenção de voto dos Procopenses mas infelizmente não podemos e o Damelo bom dia bom dia também deixa eu ver aqui o Almir de Carvalho também a Vera Lúcia Rezende bom dia Miguel Milanês Dias bom dia a todos oremos pelo país e por todos os brasileiros amém quando acabar o horário político os mentirosos quando acaba o horário político os mentirosos estão perguntando o Miguel aqui o primeiro turno vai até o dia 29 de setembro então infelizmente até o dia 29 de setembro a gente tem que trazer esse horário da propaganda eleitoral gratuita tendo o segundo turno pra presidência da república e também para o governo do estado do Paraná não é aí o horário reduz desses 25 minutos vai pra apenas 10 minutos de manhã e 10 minutos na hora do almoço não é e se tivermos só pra governador diminui mais ainda ou só pra presidente diminui mais ainda tá certo 7 horas 28 minutos doutora Bárbara da Realiza Odontologia bom dia bom dia tá frio doutora nossa demais mas cê tá com coragem que cê vem de moto hoje aqui hein Bárbara hoje eu tô que que é isso que vento é esse né Bárbara demais não é fácil não mas com frio com calor é a hora é o momento de melhorar o sorriso de elevar a autoestima na Realiza Odontologia né Bárbara com certeza essa é a hora de você procurar o dentista você aí que tá com uma prótese removível pra gente trocar por um protocolo que não para mais né que não para mais que difícil passa vergonha na hora de falar na hora de mastigar atrapalha tudo então essa é a hora de você trocar pra final de ano tá aí com o sorriso novo sabe que tem muita gente que fala assim poxa o meu sonho era voltar a morder uma maçã né a comer um torresmo uma coisa mais dura se eu fizer um implante isso vai ser possível vai né doutora com certeza com implante o fixo a gente pode comer tudo não tem mais restrição igual a dentadura que muitas vezes não dá pra comer quase nada né porque ela sai ela fica as vezes quebra é verdade o protocolo não tem esse problema você pode comer todos os alimentos normalmente o protocolo é o implante isso é o implante total pra quem usa dentadura a gente troca pelo protocolo quem tem falta de um dente a gente coloca o implantezinho unitário que daí é só de um dente mas o protocolo do implante total tem dado bons resultados também né Bárbara os pacientes eles adoram ah eu imagino eles o resultado é muito bacana né e sem contar porque quando se falava em implante logo que começou essa questão de implantes dentários era uma coisa caríssima absurda só que era rico quem tinha muito dinheiro que podia fazer mudou completamente essa história aí mudou hoje tá super acessível e igual eu falo é um investimento pra vida né você vai investir naquilo você não vai precisar mais gastar porque igual as vezes a pessoa tem dentadura tem que ficar trocando porque ela desgasta ela as vezes fica muito frouxa ela quebra então você sempre tem que estar trocando tem gente que gasta muito dinheiro com isso então o protocolo fica remediando né sendo que o protocolo é uma situação definitiva uma definitiva pra vida toda e vai ficar tranquila sim implante antigamente doia demais também é outro estigma que as pessoas falam meu Deus eu não vou fazer porque esse negócio de parafuso gente isso tudo é bobagem acabou o tratamento dentário que tem a dor hoje né doutora hoje se tiver dor é que tem alguma coisa errada não tá sendo certo não tá sendo certo a gente anestesia o procedimento inteirinho depois o pós-operatório também o paciente toma a medicação certinha depende dele também tem que tomar claro mas muitos muitos pacientes que fizeram protocolo com a gente não foram lá porque daí eles fazem a cirurgia após 10 dias vai tirar os pontos né e aí eu tiro os pontos deles e aí os pacientes falam assim olha doutora eu achei que era um bicho de sete cabeças que eu ia ter dor que eu ia ficar de cama e eu não tive nada inclusive teve um paciente nosso que no outro dia ele fez o protocolo inteiro tirou todos os dentes e fez o protocolo ele queria trabalhar no outro dia já já eu falei não vamos dar uma esperadinha espera uns 3 dias pelo menos é natural o inchaço doutora quando se faz o protocolo o implante é natural depende de cada caso se a cirurgia for um pouquinho mais complexa daí às vezes incha mas quando o doutor já vê que tem perigo de inchar ele passa uma injeção pro paciente o paciente vai lá e toma depois que sai da clínica já toma e aí não incha é mesmo tem essa também mas é muito fácil voltar a sorrir hoje em dia e poder comer de tudo eu vou no churrasco e agora eu vou comer porque tem gente que vai em churrasco hoje vai em festa come muito pouco por causa dos dentes com certeza e aí tem que procurar o dentista pra resolver o problema e é gente é simples só protelando protelando uma hora ou outra vai ficar ruim vai passar vergonha vai passar dor vai ficar sofrendo eu ouvi casos de gente que colava prótese com super bonder gente pelo amor de Deus não faça isso dente com super bonder quando tem uma coroa ali de porcelana eles colam tem também né já pegou muitos casos ali doutora tem que lembrar que o super bonder não é pra isso gente e se pega na gengiva ai meu pai do céu agora nós falamos da facilidade que é hoje porque a ciência evoluiu bastante na odontologia não tem dor você vai voltar a sorrir voltar a comer a mastigar o que você quer a morder o que você quer como uma maçã uma carne olha imagina que coisa boa e aí você fala é mas era caríssimo Maury era porque hoje com esta parceria que a Realiza fez com a indústria de prótese está facilitando a vida das pessoas também na forma de pagamento né doutora com certeza a gente está com condições especiais na da clínica durante esses meses aí tá então você que está escutando nós vai lá marca sua agente sua avaliação e fala que veio da RC que a gente tem o pessoal tem falado doutora tem falado ó eu vi você eu vi você lá doutora fala doutora ó que legal eu vi você no horário da Mauri ele sempre me falou isso olha que legal fico contente e é bom isso né que as pessoas falem ó eu eu vi lá na RC por quê? porque tem uma condição especial aí depois de estar no pagamento tem que falar se não falar não vai ganhar o desconto né na verdade e a Realiza está no local bem fácil de localizar né doutora Bárbara? Rua José Padre Quenteniche quarenta e um ao lado da Clinicop Rua da Santinha ah gente não tem erro não tem erro e é o telefone e olha o telefone aí embaixo aí ó fala aí doutora três um três dois dezenove zero nove facinho facinho liga lá eu quero agendar WhatsApp nove oito quatro sete sete zero dois noventa e dois pode agendar avaliação também pelo WhatsApp também né doutora? também pelo WhatsApp se tiver alguma dúvida também manda pelo WhatsApp as meninas respondem às vezes eu pego também o WhatsApp e respondo que legal que legal muito bom esse acesso fácil a informação da Realiza Odontologia obrigado mais uma vez obrigada Mari obrigada boa semana aí pra vocês também tá bom obrigado são sete horas trinta e cinco minutos sete e trinta e cinco a gente sai de uma coisa boa de saúde e fala de uma notícia triste né dessa varíola dos macacos que eu falei antes aqui do horário da propaganda eleitoral gratuita né mais um óbito por pela varíola dos macacos a monkeypox dessa vez na cidade do Rio de Janeiro o primeiro foi em Minas Gerais em julho e agora no Rio de Janeiro registrado mais um óbito pela monkeypox sete e trinta e cinco Edvaldo Luiz Queen bom dia Queen bom dia Maurinho bom dia especial a todos os nossos ouvintes muito frio aqui em Cornelio Procopio você parece que não tá com frio não não tá frio tá frio lá fora tá frio muito frio viu Maurinho você mora onde lá no universitário você falava pra mim o que que você achou que a casa ia voar lembra da história dos três porquinhos que o lobo maior assoprava a casa lembra tava aparecendo ontem no jardim universitário só faltava o lobo pro vento era a mesma coisa era a mesma coisa o vento batendo forte quase levando a casa a Maurinho realmente ninguém tava esperando esse vento forte aqui na região norte principalmente em Cornelio Procopio mas a previsão já tava dando que as temperaturas iam cair né já estávamos esperando isso é e vai cair um pouquinho mais ainda né mas depois a partir do final de semana começa a esquentar novamente olha o tribunal superior eleitoral deve decidir hoje terça-feira dia trinta se haverá restrição ao porte de arma no dia da eleição em outubro a consulta pública feita por nove partidos de oposição ao governo federal foi feita ao tribunal superior eleitoral o TSE deve julgar se é necessária a proibição da circulação de pessoas portando armas e a entrada de pessoas armadas nos locais de votação e nas sessões eleitorais nos dias dois e trinta de outubro quando serão realizados o primeiro e o segundo turno respectivamente eu não sei o que vai decidir o tribunal superior eleitoral mas meu amigo do jeito que está polarizado as eleições desse país e as pessoas brigando por causa dos seus candidatos eu não vejo com bons olhos o cidadão mesmo tendo o porte de arma e votar com uma arma na cintura eu acho mais do que necessário uma decisão como essa Mauri principalmente por essa questão que você acabou de dizer a polarização as discussões inclusive esses dias atrás apresentamos uma entrevista que numa barraca onde estão vendendo as bandeiras dos candidatos houve confusão houve briga se vendendo bandeira já está dando confusão você imagina na época de eleição eu particularmente acho que é necessário sim essa proibição porque nós não sabemos qual é a atitude ali naquele momento de uma pessoa que está armada fala assim o candidato está perdendo não ou se é provocado sim com certeza é bom evitar 7 horas 38 minutos deixa eu falar do ser forte esse multivitamínico suplementar em cápsula 100% natural que ajuda você a ter mais qualidade de vida aumenta a imunidade elimina dores de cansaço físico e mental é bom pra memória dá ânimo no seu dia a dia fortalece as unhas e cabelos fortalece os ossos é bom pra visão não engorda não tem açúcar é 100% natural e ajuda na recuperação pós-covid também é isso mesmo você ainda não conhece o ser forte ligue agora para o Serginho Baraldi no 991072653 991072653 bota fora o desânimo bota fora o desânimo ânimo aí na sua vida pra trabalhar pra estruvar não é pra você ter um dia realmente sem cansaço físico ou mental tomando ser forte multivitamínico pode ligar já pro Serginho Baraldi 991072653 tome ser forte você também são 7 horas 39 minutos intervalo comercial voltamos já com a sequência do seu RC Repórter segura aí Neste mês dos pais a associação comercial traz a promoção PAI mais presente do que nunca venha continue comprando do comércio de Cornelio Procópio e concorra uma Smart TV de 50 polegadas e uma CG 160 Start Honda 0 km o colaborador do cupom contemplado com a Smart TV ganhará 500 reais o colaborador do cupom contemplado com a moto ganhará mil reais realização Prefeitura Municipal apoio Sicred Sindicato do Comércio Varejista e Associação Comercial e Empresarial de Cornelio Procópio atenção senhores passageiros vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média são 500 mega por 99,90 isso mesmo são 500 mega por 99,90 e mais instalação e Wi-Fi grátis conheça também nossos super planos de TV em HD ligue agora e contrate 0800 400 6007 Brasil Net conectando pessoas RCFM mês do implante dentário na clínica Realiza Odontologia chegando na clínica Realiza Odontologia e falando que você ouviu esta propaganda na RCFM você terá uma grande surpresa em seu tratamento corra agora mesmo para Realiza Odontologia e volte a sorrir novamente Clínica Realiza Odontologia Rua Padre José Quintenite 41 a 50 metros do Santuário da Mãezinha agende hoje sua avaliação pelo fone 3132-1909 há mais de 20 anos a Copro Aço vem atendendo serralerias metalúrgicas indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço além de oferecer acessórios ferramentas e muito mais a Copro Aço garante o melhor atendimento a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado pensou em ferro e aço? pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro primeiro trezentos Jardim Panorama fone quarenta e três três cinco dois quatro 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 Copro Aço A trinta e três anos a farmácia São João está à sua disposição com medicamentos de referência e genéricos perfumaria cosméticos que você vai gostar a São João também oferece venda de suplementos linha ortopédica andadores muletas e muito mais além de farmacêuticos qualificados temos laboratório próprio de manipulação é de comodidade que você precisa chame a farmácia São João no disco entrega gratuita três cinco dois quatro onze vinte e cinco recebendo também pagamentos de água luz e boletos farmácia São João há trinta e três anos vivendo por você rua Marechal Deodoro sessenta e sete farmácia é São João semana da família serale grandes marcas com descontos de trinta quarenta e cinquenta por cento tamanco moleca adem e petijoli sessenta e nove noventa bota infantil molequinha pequilili grandene kid old color cinquenta e nove noventa tênis visano ramarim e via march cento e vinte e nove noventa tudo em dez vezes no crediário cartões visite nosso site serale.com.br serale aqui o menor preço segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe em vez de ficar sonhando com o dinheiro desce em mim poupe em mim guarde din din meu amigo parceiro vamos pegar o primeiro milhão com destino a felicidade poupança premiada se crede economize todo mês e concorra milhões em prêmios a felicidade é poupar no se crede confira o regulamento em poupança premiada se crede ponto com ponto br quer comprar materiais de construção barato de verdade TKZ uma loja inteira de preços baixos do bruto às tintas passando por hidráulica até pisos e revestimentos TKZ na avenida Getúlio Vargas número duzentos e vinte e cinco WhatsApp três um três dois zero oitocentos TKZ e você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br na RCFM RC Repórter oferecimento se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais TKZ atacado da construção aberta até as dezenove horas pensou em ferro e aço pensou o copro aço há mais de vinte anos atendendo você Pax Domini tranquilidade para você e sua família farmácia São João vivendo por você ser alê calçados aqui o menor preço sempre Brasil Net conectando você às pessoas RC Repórter jornalismo cidadão a serviço do povo muito bem agora são sete horas quarenta e cinco minutos estamos de volta com o RC Repórter ontem eu recebi tá tudo certo ontem eu recebi uma ligação de uma professora do município de Nova Fátima professora Kylie não é o Kelly que se escreve o nome dela é com K A Y L L Y de novo mas a professora Kylie dizia que na semana passada os professores realizaram lá uma manifestação reivindicando que a prefeitura que o prefeito Carlos Messias conhecido como Carlão Messias não é desce é o que falta para que os professores de Nova Fátima recebam o valor integral do piso dos professores que foi assinado pelo presidente recentemente de trinta e três por cento prefeitura nenhuma aguenta isso aguenta isso é Maurício só que o dinheiro vem do fundo nacional da educação agora realizaram essa manifestação na semana passada eles saíram de um ponto da cidade e foram até a frente da prefeitura lá de Nova Fátima e para surpresa dos servidores públicos dos professores o prefeito Carlão Messias não recebeu os professores aliás o prefeito saiu na porta da prefeitura e disse o seguinte o caminho do fórum é por aqui por essa rua aqui tipo assim eu não vou conversar com vocês se vocês quiserem conversar vai para a justiça vai para a justiça tem até a cena foi filmada essa cena né Edvaldo traz aí um momento em que a manifestação chegou até a porta da prefeitura e falou o prefeito Carlão Messias vamos veja aí vai falar com nós gente vamos embora aqui o caminho de fora aqui beleza prefeito vai falar com nós gente vamos embora aqui o caminho de fora aqui beleza prefeito os professores que se manifestaram na semana passada dizendo aí né ó o fórum é logo ali o caminho do fórum é logo ali para resolver que chato hein prefeito que chato professor tem que ser tratado com mais educação mas a maioria já damos 10% para os professores mas não dá para sentar e conversar com os professores não tem diálogo no município de Nova Fátima com o servidor público e a professora Caile mandou para a gente aí um áudio né falando então da reivindicação dos professores vamos ouvi-la meu nome é Caile sou professora de Nova Fátima sete anos né estamos fazendo manifestação hoje no dia 30 vai ocorrer uma manifestação às 9 horas da manhã na cidade de Nova Fátima nós estamos fazendo essa manifestação em prol da tabela de progressão de carreira que foi retirada do plano de carga de carreira bem como né o recebimento de 23% de aumento do reajuste do salário dos professores que não nos foi repassado né nós professores concursados não recebemos esse reajuste recebemos apenas 10% então através dessas manifestações a gente espera conseguir um acordo né um diálogo com o executivo para que a gente possa receber o que é nosso de direito e a gente consiga sim parar com as manifestações não é do nosso interesse fazer greve nem prejudicar os alunos mas a gente também precisa requerer aquilo que é nosso de direito que é o piso salarial né equiparado e também a tabela de cargos e carreiras né de elevação que foi retirada do plano a gente tenta conversar já com o prefeito já faz algum tempo e a gente não está obtendo resposta então a única maneira que a gente encontrou para que a gente pudesse requerer né esses direitos foi fazendo essas manifestações a gente optou por fazer uma vez apenas por semana para que não houvesse nenhum prejuízo quanto ao conteúdo e também a gente está conscientizando os pais desses dias e que será né reposto assim que possível a gente vai repor esses dias então os alunos não terão perca nenhuma quanto a conteúdo nem andamento mas a gente espera que isso acabe logo que a gente consiga né um diálogo e uma resposta positiva por parte do executivo da prefeitura de Nova Fátima rc repórter a verdade em primeiro lugar tem 7 horas 50 minutos pelo que eu estou vendo o que o que querem os educadores os professores da cidade de Nova Fátima aliás professor nesse país tinha que ser tratado com mais respeito né gente de uma forma geral professor tinha que ser tratado com mais respeito e o prefeito Carlão Carlão Messias eu não conheço pessoalmente o prefeito você conhece pessoalmente o prefeito Carlão já o encontrei em algumas reuniões da Munop eu não conheço pessoalmente não sei como ele é mas prefeito recebe os professores prefeito senta pra conversar já dei aumento explica mostra por números por dados no papel no sistema gente porque que eu não posso dar mais por isso por isso por isso mostra senta pra dialogar com os professores ô prefeito de Nova Fátima senta pra conversar com os professores então vai ter mais essa manifestação daqui a pouco às nove da manhã lá no município de Nova Fátima eu acredito Amorim pelo tempo que tá essa discussão com relação a essa questão já deve ter tentado chegar num diálogo o prefeito não tentou não tentou não tentou até a professora ela teve na sessão da câmara a gente tem até a gravação da sessão da câmara não vou trazer agora mas que um verador que antecede a ela disse que falou olha é só diálogo o prefeito tem que conversar enquanto ele não sentar pra dialogar com os professores eu vou dar razão para os professores correto é isso prefeito é isso respeite o seu servidor público respeite o seu professor da sua cidade que leva a educação para as suas crianças senta para dialogar prefeito os professores devem ter uma comissão de professores para sentar e conversar se não tem olha forma aí uma comissão que o prefeito vai conversar nós vivemos hoje em tempos de diálogo não é possível e aí realizaram uma semana passada vão realizar outra hoje por quê? porque o prefeito não senta pra conversar que feio que feio que falta de respeito me desculpe é feio não é? chato não é? bom sete e cinquenta e três meu amigo Paulinho Vanessa bom dia Mauri eu tô vendo as pessoas falarem do álbum da Copa você acredita que eu tenho guardado o álbum da Copa de noventa e quatro fora algumas revistas do evento da época que foi sediado nos Estados Unidos é gostoso esse negócio de álbum né? ah era muito bom né Mauri não é caro esse trem agora tá caro não é caro diferente da nossa época viu Mauri? não era tão caro você sabe que eles davam um álbum de graça você só comprava figurinha que era baratinho também todo mundo tinha você jogava bafo a bafo sabe? bafo a bafo era uma maravilha né? mas é legal o álbum da Copa é muito legal principalmente porque o Brasil vai ser campeão de novo tomara viu Mauri? eu acredito com o futebol que nós estamos tendo hoje aí vai ser novembro a Copa esse ano depois das eleições aparecido Francisco Borato bom dia Nina Mendes bom dia Rosângela Veneranda Silva Maria Angélica bom dia também pro Celso Vicentini tudo bem Celso? um abraço pra você tá? eu quero trazer matéria a respeito do concurso público do município de Cornelio Procópio aprovados no concurso público o pessoal vai à Câmara dos Vereadores hoje pedir apoio da Câmara apoio dos vereadores aqueles que fizeram o concurso depois foram lá e fizeram aquele teste físico que deu o que falar não é? e nós temos até um áudio de uma pessoa que foi aprovada no concurso ela pediu pra não ser é identificada é claro a gente respeita e ela tem o direito de cobrar veja a cobrança dela aí eu entrei em um grupo onde tem mais de tem quase 90 pessoas aprovadas no concurso de Cornelio e essa galera tá se reunindo já tem apoio de alguns vereadores e essa galera tá se reunindo pra tomar algumas atitudes de pressionar a prefeitura entendeu? e o primeiro passo que eles vão dar é justamente amanhã que vai ter sessão na Câmara dos Vereadores às 20 horas então às 19h40 o pessoal já vai estar chegando lá o pessoal que vai se reunir vai juntar uma galera lá que foi aprovada no concurso pra falar algumas coisas lá né? dar uma pressionada fazer uns questionamentos e pedir ajuda de alguns outros vereadores alguns já estão apoiando então queria falar pra você se você tiver como entrar em contato com o pessoal aí da rádio e mandar alguém pra fazer a cobertura lá umas 19h40 lá mais ou menos o pessoal já vai estar chegando lá e eu acho que seria uma boa porque aí além do impacto da galera se reunindo lá e tudo mais vai ser maior ainda o impacto com a rádio cobrindo né? vai alcançar muito mais gente né? porque o próprio promotor já falou que não tem nada que impede a convocação atual dos aprovados e a conversa fiada aquele negócio de ah, mas fulano entrou na justiça com uma data de segurança isso aí não tem nada a ver esses casos são resolvidos à parte e não impede nada a convocação de quem já está aprovado de forma legal entendeu? então eu no caso não vou poder estar presente porque eu vou estar trabalhando em Santa Mariana à noite mas eu vou estar assistindo online porque é transmitido ao vivo online também essas sessões vou estar lá assistindo online e mais aí o pessoal do grupo falou que se puder mandar alguém lá pra fazer essa cobertura vai ser de grande utilidade se você puder conversar com o pessoal aí e ser repórter a verdade em primeiro lugar sete e cinquenta e seis foi enviado ao Cristian Batista esse áudio dessa pessoa que está nesse grupo de noventa pessoas aprovadas no concurso público afinal de contas o que que está rolando o que que a prefeitura fala nós vamos ouvir o presidente da comissão o concurso público de Cornélio Procópio o Raffner que está lotado no Procon aqui de Cornélio Procópio com exclusividade ele fala pra repórter Daniane Souza acompanhe concurso público da prefeitura de Cornélio Procópio novamente estou aqui conversando com o Raffner ele que faz parte da comissão aqui do concurso da prefeitura de Cornélio vai falar sobre dar alguns esclarecimentos pra população Raffner as pessoas que não conseguiram fazer o TAF e entraram na justiça pra tentar refazer ou porque estavam com covid ou porque estavam gestantes já refizeram esta prova? Boa tarde Daniane a todos os espectadores aí da RC bom, em relação a esses candidatos que ajuizaram lá mandado de segurança a gente tem o seguinte existem candidatos que estavam grávidas ali na época da realização do TAF e elas tiveram o direito de fazer essa prova reconhecida pelo juiz o juiz consignou que elas tinham um prazo de 120 dias pra se recuperar após o parto salvo engano essas duas restantes tiveram o parto ali em maio e esse prazo de 120 dias então ele vai terminar em setembro a partir dali as próprias candidatas devem fazer o contato diretamente com a Unifil pra poder remarcar essa avaliação então com relação a esses candidatos como também em relação àqueles que não puderam fazer a prova por motivo de doença que tiveram ali o seu direito reconhecido na justiça também eles devem ali avaliar de acordo com o seu caso de acordo com o que foi a decisão judicial ali no seu caso pra então fazer o contato com a banca e remarcar esse teste tá certo o resultado então deste importante concurso aqui da prefeitura de Cornelio saiu em abril de 2022 e muitas das pessoas que tiveram uma boa colocação que passaram no concurso aguardam ser chamadas como é que está essa situação a prefeitura tem um prazo pra chamar ou a contratação tem que ser imediata então Daniela essa contratação imediata não existe o edital não prevê isso inclusive acredito que concurso nenhum preveja isso o concurso tem normalmente um prazo de validade de dois anos que é contado a partir da homologação do concurso essa homologação não é pela banca examinadora como a Unifil por exemplo publicou lá o edital final essa homologação é feita pelo município então a administração pública só vai fazer essa homologação assim que essas questões judiciais que estão pendentes forem resolvidas aí será homologado o concurso pelo município e então passará a ter validade o prazo de dois anos nesse prazo é que a administração pode convocar esses candidatos seja no início seja um pouco mais pra frente e aí depende da necessidade do próprio município entendeu? tá certo a gente vê que este prazo então de dois anos no caso é o prazo mínimo que a prefeitura pode chamar mas até o final destes dois anos todos os cargos que passaram ali e tem as suas vagas garantidas terão que ser chamado aí dentro deste prazo dentro do prazo de dois anos que é possível ser prorrogado por mais dois existe então a possibilidade de prorrogação por mais dois anos além desses dois primeiros e o prefeito inclusive já adiantou que ele fará essa prorrogação quando terminados aí os dois primeiros anos de validade do concurso certo? então aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas eles serão chamados dentro aí desse período de validade do concurso público tá certo e algumas pessoas questionam por exemplo o porquê a prefeitura de Cordelio vem contratando o PSS tem alguma resposta em relação a isso Ráfida? olha Daniane a questão do PSS é que se trata de um processo mais simplificado e que ele pode ter ali a rescisão do contrato antes do previsto ele já é um contrato com prazo determinado e ainda pode ser rescindido antes caso por exemplo aí o município finalize as questões que estão pendentes relativas ao concurso e precise já convocar os candidatos ali que foram aprovados então além de ter também um custo menor na questão aí salarial por exemplo é um contrato que pode ser rescindido a qualquer tempo tá certo Ráfner pra finalizar alguma dica pras pessoas que passaram no concurso lembrando que você também é uma pessoa concursada aqui no município de Cornelio Procopio a pessoa deve pedir as contas do emprego deve já pensar em dívidas com o valor que ainda nem recebeu nem contrato ainda tem ah de jeito nenhum né Daniane nem a gente aí que já tá no serviço público pode né assim se precipitar então acredito que os candidatos aí que foram aprovados dentro do número de vagas principalmente já fizeram a parte mais difícil que é buscar a aprovação e dentro ali do que será convocado a princípio inicialmente então já passaram pela parte mais difícil agora o que eles precisam fazer esperar a gente entende que tem uma expectativa né tem uma uma espera grande pela convocação mas a parte ali mais mais dificultosa eles já já cumpriram né então o correto é aguardar aí a convocação mesmo tá sempre atento aí nos meios de comunicação da prefeitura se preciso até pode fazer o contato ali comigo meu telefone é 35 20 80 83 pra conseguir aí maiores informações sobre o concurso tá certo então esse é o Raffner que falou sobre o concurso da prefeitura de Cornelio Procopio com informação direta aqui da prefeitura Daniela e Souza para a RC FM RC Repórter A Verdade em Primeiro Lugar Muito bem 8 horas 3 minutos é de qualquer forma as pessoas que passaram o concurso vão à câmara hoje viu Cunha vão Amaury eles vão na câmara vai ter uma manifestação lá por parte dessas pessoas que esperam uma resposta aí por parte do poder público na verdade espera que os vereadores né que são aliados do prefeito a base do prefeito é grande na câmara de vereadores acho que dos 13 11 fazem parte da base de apoio ao prefeito e vão pedir apoio dos vereadores para levar a reivindicação ao prefeito agora eu achei interessante a pergunta que a Daniela fez das pessoas não se precipitarem e pedir a conta no emprego porque passou no concurso tá pra ser chamada mas você sabe que isso já aconteceu já já teve pessoas que quando saiu o resultado que foi lá fazer o teste de apetidão física o tal do TAF muita gente pediu a conta no emprego eu conheço uma pessoa que fez isso eu sei demais de uma pessoa que fez isso puxa já fiz o TAF eu passei ali entre os primeiros vou ser chamado vou ser chamada e aí não foi e aí ficou desempregado olha que situação agora é importante mesmo que que esse grupo né de pessoas que passaram no concurso busque um apoio junto aos vereadores pra quem sabe sentar com o prefeito bater um papo dialogar né que não tá acontecendo lá em Nova Fácil porque o Cornelio é diferente eu acho que tem a população tem um acesso mais fácil ao prefeito aqui seja através dos vereadores ou não mas tem que dialogar tem que conversar e explicar pra essas pessoas o que que tá agora gente tá acontecendo isso ah mas o promotor falou isso é o promotor falou isso mas ó tem isso isso mostrar pra ele gente o que não pode é deixar o povo feito barata tonto sem saber pra onde correr com certeza é essa a grande questão oito horas cinco minutos penal do R.C. Repórter nós voltamos amanhã seis e quinze né Queen é isso mesmo Amorim deixando um forte abraço a todos e que todos fiquem com Deus um forte abraço a você padre Marcelo Regina Feriato e o Conexão noventa e oito chegando aí doze horas e vinte e cinco minutos hoje mais cedo também né mais cedo às onze e quarenta e cinco Paulo Bueno e Cristian Batista no programa Fala Cidade às onze e quarenta e cinco com mais notícias a você um bom dia e até amanhã tchau na R.C. FM R.C. Repórter oferecimento se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais de casa atacado da construção aberto até às dezenove horas pensou em ferro e aço pensou o copro aço há mais de vinte anos atendendo você Pax Domini tranquilidade para você e sua família farmácia São João vivendo por você ser alê calçados aqui o menor preço sempre Brasil Net conectando você às pessoas